Mãe de Zezé faz um desabafo sobre sua vida. Olha, todo mundo sabe, ela mora com Marlene, filha dela, né? E existe assim uma dependência muito grande uma da outra. E ela faz um desabafo. Veja aí o que ela fala. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja o vídeo. Hoje ela vai, né? Porque eu cheguei pra ir com ela, mas sem eu ela não vai. E nem a senhora sem eu nem vou sem ela. Gente, tô no elevador, tô descendo aqui, tá? Vai dar uma exclicida aqui. Mas... Ela tá falando assim, gente, mas é porque eu realmente estava presa aqui em casa pra resolver esses problemas, né? Que eu aproveitei que ela não estava pra resolver essas questões todas que eu tinha que resolver. Aí agora tá tudo certinho, graças a Deus. Agora eu posso ir todos os dias pela manhã porque eu não gosto de ir no período da tarde. Gente, olha só. Hoje é festa aqui na academia, tá? Festa todos os aniversariados por mês. Mas olha aqui, eu cheguei e já não tem nada. Poxa, eu primeiro tudo. Olha pra vocês verem como está a academia hoje. Como está cheia. Olha só. Não sobra nada pra gente, né? O povo vai com tudo primeiro. E a gente fica, ó, sem nada. Olha como que está. Tá parecendo mais uma festa mesmo, de verdade, do que uma academia, né? Um treino.